Cara, eu mostrei a minha opinião. Ela gostou? Não gostou? Paciência, né? E isso é uma questão. Realmente, as feministas desses coletivos, elas não se importam. Elas não se importam com o que as pessoas pensam. E assim, querendo ou não, elas são mais efetivas. Lógico que tem os problemas disso. Uma coisa que a gente tenta também, que a gente tenta trazer nos nossos retiros de liderança, são regras de negociação. Em regras de negociação, assim, se você for sempre por um embate, você vai conseguir negociar, né? Mas tem hora que você precisa. É você ser inteligente sobre as situações da vida que você tá lidando, né? Não que necessariamente sempre você vai precisar ir pro embate, mas falar o que você acredita. Que nem a situação com a namorada nova do meu amigo. Cara, eu não tava muito me importando com a opinião dela, e eu não tava ali necessariamente pra isso. Mas a partir do momento que ela pediu minha opinião, eu dei. E no início, eu não queria gerar aquele desgaste, gerar um desgaste logo no início. Porque no início, você tenta encontrar o senso comum ali entre você e aquela pessoa. Eu tenho certeza que eu e ela tinha muita coisa em comum. Tinha muito ponto em comum. Então, o ideal é que a gente tente focar naquilo dali, nas fontes de divergência. Cara, eu mostrei a minha opinião. Ela gostou? Não gostou? Paciência, né?